MÚSICA 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 rapaziada. Queimou o Golx ali, o Giggle é uma ferramenta. Deveria atacar a bot lane, eles tão tomando um baile aqui no mapa. Pois é, solta em outra lane, de repente pra abrir o meio do mapa. É provavelmente, é sujeira. Titã pra cima do Flair, mas tem teleporte chegando, é aquela vantagem que o Mario vem falando. Fecha por aqui, o Ball obriga o time da Red a sair, fica travado no cercadinho, e é disciplinado o Ball! Pega essa eliminação! Titã tem o posicionamento da torre, mas o Flamengo vem fechando todo. Tá de cara com o Dudes! Não era pra ter esperado acontecer toda essa tragédia na top lane, e agora o Giggle consegue mais uma torre, Gruntário. Segunda torre do jogo, o Flamengo desconta na parte inferior do mapa, menos o time do Flamengo conseguiu uma boa jogada. E o Aralto, ó, foi feito aí no meio, abre um pouco de bola, tô com o Concer, Colossum, tem que aproveitar essa Zoe. Ele tem uma boa composição pra fazer um cerco aqui na mid lane, bater com a Jinx, tem aí a bolinha da Zoe pra pegar alguém. Eles podiam fazer acontecer agora. Tem os dois, vai perder mid e vai perder bot. Não dá pra entender, eles não atacam nem se defendem. Eu ia falar que se a composição deles tem o 4 interessante, né, pra fazer um cerco ofensivo. Desculpou a Venge, ele tá num posicionamento bom pra ficar vivo. Giggle vem fechando pelo flanco, encontrou um, puxou, é o acho! O resto da luta sai aqui embaixo, o Boal faz a entrada, mas o Crescimento Virenti deixa o Titã vivo. E o time do Flamengo tem que focar o Aedes, ele também sai vivo, também sai numa boa, o míssel do Flamengo. A bolinha do Soninho, enfim, vai se desenhando uma briga, pegaram? Ô louco, foi pra cima do Giong mesmo, porque tinha o flanco chegando do Gigo. Só que ele foi botado pra dormir, o Dani tem, o Crescimento Virenti vai deixar ele vivo pelo menos por enquanto. Ele vai regenerando vida, o Giong ficou na posição difícil, Guilhotinado, mas o míssel pega por ali, o Gigo vai ser eliminado, é neutralizado. Dorme também, também abatindo o Aedes, o time do Flamengo resiste. Beleza, beleza, o Flamengo consegue uma fight boa, é mais recurso pro Toots. E eu vou chamar atenção pra uma parada, calma aí, tem o teleporte chegando, vou chamar atenção pra nada. Olha, vamos ficar de olho, o Toots queria muito, o time do Flamengo tá ganhando território, o Titã ficou isolado! É colocado no cercadinho da disciplina, o João João usou o Crescimento Virenti, mas o dano em cima dele é intenso. E já era a resposta! Na metade da vida ali, o Barão, o Flamengo sabe que o Aedes tá posicionado, o Aedes tenta derreter a vida do Flamengo. O Gigo tá posicionado também, o Toots não botou ninguém pra dormir. O Inguês é feito, é feito muito bem, pegou o Aedes, o Gigo dorme do outro lado, tá fora de combate, o Aedes ainda tá posicionado. Vai pra cima dele. Mas não tem perigo se o Aedes estiver morto sem vida, pô. Olha, o Boal comprou mais uma briga, o problema é que ele tá sozinho, sozinho contra a Red inteira, e aí o dano em terça ele é eliminado. Puxa o... É, agora o tempo vai fechando, vão pegar o Asta também. O Aedes pega ali o Asta, olha a bicuda! Vai ser puxado, ele ganha ainda um pouquinho de tempo, o Gigo tem chance ainda. Vamos ver se alguém é botado pra dormir, não consegue pegar ninguém por ali, o Titã tá dentro do pitch, a lapada é grande, é complicada. O time do Flamengo quer brigar, o Titã ficou isolado. Meu Deus! Morreu de novo! Vai dormir o Aedes, o dano da Red é intenso, já tem double kill na mão dele. O Tucci vem pra pegar mais, agora o Flair resetou, ele vem pra cima, ele quer um jojo, um míssil. É dolorido, dolorido demais, o dano do Flamengo é intenso! Olha lá! Agora é Barão. E aí, esse pro time do Flamengo! Tá bom que eles têm a avenida, porque ela tinha que ser pavimentada antes, né? Aquela vantagem do Tucci tá se pagando e se pagando muito. Não, e ele tava conseguindo punir aqui e ali e de pouco em pouco. Ter cabeça não dá deixar o Avenger ali levando a torre. As duas T2 do meio e da parte inferior, pelo menos o Avenger tá pro chão. Eu gostei da troca da Red, partindo do princípio que eles não brigavam, conseguiu o mapa. Mas o Flamengo vai levar a T3 na parte de cima. E é justamente a fraqueza que tá tendo o time do Flamengo aí, tomar essas decisões de split. Olha o Aedes foi perseguido pelo Inimidor, agora o Avenger tem que voltar pra defender o meio. Vamos ver se dá tempo, porque a torre já foi derrubada. O Jojo, o Titã e o Guigo não podem fazer o engage, aí o Flamengo consegue. O Flamengo puxa o gatilho. Será que ele vem pra cima? A torre tá praticamente no chão, o time é do Titã. Pegou, conectou, não deu tanto dano, é puxado o Tucci. É meio longe, então o Moal também é obrigado a dar uma recuadinha. Com ou sem mínimo, a torre vai pro chão. O Flamengo se animou, é mais uma torre no chão. A Red não consegue se defender. Será que perde esse Inimidor? O Titã dá a cara, tá sozinho contra os quatro. Comprou a briga, mas o Moal chama. Crescimento virente, não vai deixar ele vivo. Vai, Titã ganhou tempo, tá por ali. Ele ainda não morreu. Vai saindo, só caiu agora. Mas a Red ganhou o tempo que precisava pra poder ganhar a luta. São duas eliminações e eles vão pra cima. O Flair tá sangrando e tá sangrando muito. Mas eles têm todos os inibidores de volta. Agora a equipe do Flamengo vai ter que... Eles vêm pra cima. Olha a jogada, vem na sujeira, mas a sonda Sônica pega por ali. Olha, o Asta foi encontrado, ele usa o ultimate, garante muito tempo. O Flair tá no flanco, mandando bala pra cima do Titã. Ele tem que se reposicionar por causa do ultimate do Victor. Então sai, o Kiko ganhou tempo. Consegue a primeira eliminação. Agora resetou na guirotina. Ele quer mais uma, mas a girada não pegou o bolo. Tá lá na equilíbrio, ganhando tempo. O problema é que o time do Flamengo vai sofrendo. O Tuts levou mais uma, neutraliza ali o Avenger. O time do Flamengo ganha moral, vem pra cima. A bicuda é dada e a eliminação saiu. Só que o fleta é inteiro. E o Tuts também encontra os dois carregadores. Não tem jeito. Tá lá, Tuts. Não tem mais ninguém da Red, gruta. É só bater no Lexus Pelado e dar o GG. Vitória do Flamengo. Semana passada pra mim, que o Flamengo ia ganhar da Red, eu achava que saia maluco. Tá delirando. Não pode. Tá maluco, tá maluco. Então olha lá, olha o ouro, né? A equipe ali da Red tava com uma vantagenzinha, mas nunca era aquele gol de BRTT que explodia, cara. Precisava de uma... O Tuts conseguiu causar muito dano. Deu aí as suas boas-vindas ao Avenger no CBLOL, aí com uma soladinha bonita. Fez acontecer. A Jinx jogou bem também. Jogou. Pensou honroso pro Flamengo. Eu posso falar uma coisa também? Ele vem jogando...